Música 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 Alô, azeite, Tim, do Márcio Música Música Tiago Henrique, Tim, a curva de pôde vermelho Música Música Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe! Usa a mão aqui, levanta! Fica na meia! Fica na meia! Vem levantar, Tiago! Usa a mão aqui! Fica na meia! Fica na meia! Fica na meia! Fica na meia! Faz seu trabalho, seu jiu-jitsu! Seu jiu-jitsu, Tiago! Agora, agora! É o seu jiu, bora! Faz seu trabalho! Faz seu trabalho! Abraçou! Abraçou! Faz seu trabalho, Tiago! Bora, Tiago! Bora, Tiago! Abraço, Tiago! Bora, Tiago! Bora! Tira! Vai, vai! Tira! 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 O que tem que pagar! Tio, vai embora! Vai embora! O que tem que pagar a perturação? Fora, Tio! Fora, cachaça! Pega! Pega! Que por favor! Puxa! Vira o futebol, Jair! Não, não, não! Vira o futebol, Jair! Vira o futebol, Jair! Matei, matei, matei! Matei, matei! Vira o futebol, Jair! Jair! Oscura, oscura, oscura! Oscura, oscura! Oscura, oscura! O governo da baixo, bora! Pega na mão, pega na mão! O que eu Danni?! Ele é no futebol! A bora! Ele é no futebol! Alá! Ele tá no futebol! Bora! 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 C Curtam! V farmaco! Sente desesperar! Sente desesperar, bater o futebol! Mataram oscordes! E assupram! Você já sentiu? Você já sentiu essa luta? Você sabe que vai ter um problema? Sabe a mão, sabe a mão, relaxa, e ela está respirando. Vamos fazer a mão, vamos fazer a mão. Vamos fazer a mão, vamos fazer a mão. Vamos fazer a mão, vamos fazer a mão. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Depois, depois, depois. Depois, 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 depois. Depois, depois, depois. Depois, depois. Depois, depois. Depois, depois. Depois, depois. Depois, depois. Depois. Obrigado.